Opa! Tudo bem? Tudo ótimo! Bebel, o que você acha da gente continuar aquela música? Vamos, vamos continuar! Vamos fazer o seguinte, vamos com isso! Vamos, vamos! Vamos! Você me acompanha? Você acompanha? Vamos para o refrão! Vamos para o refrão! Eu preciso dizer que te amo Que cada vez eu te amo O que foi? Tive uma visão Você vai fazer o que então? Deixa aí, deixa aí, deixa aí Vai, vamos de novo Eu preciso dizer que te amo Vê o que vocês acham disso aqui, ó Eu preciso dizer que te amo Desentalar esse osso da minha garganta Desentalar esse osso da minha garganta Acho um pouco forte, né? Claro que é forte, tá na Bíblia Você quer que vocês acham? Ah não! Não é engraçado, tá na Bíblia Sem Bíblia Sem Bíblia! Tá ótimo! Eu preciso dizer que te amo, né? Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder Boa! Ou perder Maravilhoso! Maravilhoso! Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Eu vou cantar agora Por favor, não faça um barulho no ambiente Mas se tu der Vai, Pato! Sábado Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo É muito Deixando escapar Deixando escapar segredos E eu não sei em que horas dizer Me dá um medo Que medo Que medo É que eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder Se engano Eu preciso dizer que te amo Muito E até o tempo passa na estátua Só pra eu ficar Só pra eu ficar do teu lado Você me chora dois De um outro amor Se abre E acaba comigo Nessa novela Eu não quero Ser teu amigo Que é a minha Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder Eu preciso dizer que te amo Eu preciso dizer que te amo Tanto Eu já nem sei se eu tô misturando Ah, eu perco o sono Lembrando Lembrando cada riso De qualquer bandeira De qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira A noite inteira Eu preciso dizer que te amo 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 Ótimo, adorei Eu não sei porque a Bíblia não... Que eu, meu caralho, vamos ensaiar, porra Ei, mama, vai criar dinheiro blirs! Ei, mama, vai criar dinheiro blirs! Ei, mama, vai abrir Agent Baby Chore! Ei, mama, ainda tá ouvindo o Shoráááá! Ei, mama, vai Amendment 2! Eu quero falar, pô... De vocês,ães mortais! Fala aí, pô.. Eu estou num, eu estou com infusão no meu rabo Tira a garrafa da mandeira. Tira a garrafa da mandeira. Tira a garrafa da mandeira. Vou fazer um brinde para a mãe do Dé. Que é uma pessoa maravilhosa. Que eu gostaria muito de comer um tipeiro. Ela e aquela velha... Você me machucou. Machucou, falamos isso, né? Vem cá. Vem cá. Eu não vou embora. Vem cá. Vem cá. Vai ser legal. Quer saber? Vai se fuder, cara. Vamos fuder. Vamos fuder muito. Fuder muito sem você, idiota. Fuder de Paris. O que te sobrou? É isso, cara. É isso o quê? Levanta, cara. Vamos para casa. O cara sempre está bem, cara. Eu estou ótimo. Estou passando mal, cara. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Eu não sei o que meu corpo abrir. Nessas noites quentes de verão. Nem me importa. Nem me importa que mil raios partam. Qualquer sentido vago de dança. É isso. É isso. É isso. Você já foi embora Eu ando tão down Eu ando tão down Outra vez vou me esquecer Pois nessas horas pega mal, sofrei Não dá privada, eu vou dar com a minha cara De planaca sentada no espelho E me lembrar sorrindo que o banheiro É a igreja de banho dos espelhos Eu ando tão down 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 Eu ando tão down Da 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 Down 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 up into Down Sabe qual é o que eu vou agarrar vocês? Nunca! Olha, olha, a gente vai gravar tudo ao vivo Pra manter o astral da tema O que vocês acham? Eu acho ótimo Alguém fica mudo, hein? Mas é que eu amo você, eu amo você Olha, fazia muito tempo que eu não via uma banda assim Com tanta alegria, com tanta garra Com tanta agressividade Mas... Obrigado Vamos gravar! E eles gravaram Olha o barão vermelho